E aí galera, beleza? Sendo pra vocês é mais um react E aí galera, beleza? Sendo pra vocês é mais um react Esse react foi pela Paloma Mansfredini Eu acho que é assim que fala, beleza? Espero ter acertado Ela falou pra mim Os meninos da replay mitam demais Reage ao rap do Shikamaru deles É meu favorito, beleza? Vamos então reagir ao rap do Shikamaru Aí Shikamaru, acho que é Shikamaru que fala melhor, né mano? Eu acho que é o certo Vamos reagir a esse rap Ela disse que é o favorito dela do canal Replay, beleza? Então vamos lá então, vamos reagir Então o título do vídeo é rap do Shikamaru Naruto Shippuden Replay 29, beleza? O anime, né? Naruto Shippuden, né? Falei já aqui, né? Mas tudo bem Vamos lá então, vamos reagir então Play! Ali eu vou falar, eu sempre falo quando essa retro deles é foto Toda vez que eu reajo Eu não vou falar dessa vez eu vou falar não Vai, falei Jebi Gabrielsa Não, não sei da Vem pra replay 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 Estarei sempre um passo a frente Estarei sempre um passo a frente Que prevalece sempre a união Com meus amigos rumo à missão Cada jogo cada é um passo pra vencer Não esqueço da lição que aprendi com você Caraca Caraca Música 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 Vamos lá então mano Esse rap ficou muito da hora mesmo Eles se descreveram uma forma diferenciada né Essa letra ficou bem diferenciada Assim de Tem muitos que pega muito Fica falando muito do personagem né Mas esse aí você vê que teve uns Foi um pouco mais diferenciado Não teve muito puxando assim sabe Dando muito spoiler Falando muita coisa sabe Falando mais dos sentimentos As coisas mais assim Do Shikamaru ficou Ficou um bagulho muito foda tá ligado Ficou muito diferente velho Eu não sei como explicar Não sei se eu falei certo Eu não sei como explicar Mas ficou uma forma diferenciada essa letra Ficou da hora pra caramba Esse rap do Shikamaru aí que O O canal replay fez aí Que pelo que eu vi né Só o Jeb cantou né Esse rap aí Ficou muito bacana O Jeb ele cantou Bacana pra caramba também Ficou da hora velho Ele mudou as vezes os tons ali As vezes da voz em algumas partezinhas Ficou muito da hora mesmo Ficou bacana mesmo esse rap aí deles aí mesmo É... Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham curtido a minha reação Se vocês curtirem deixa seu like aí beleza Comente aqui embaixo Se quer que eu goste do vídeo Mas no comentário tiver mais like Up e apoio Eu vou trazer aqui no canal E se você não é inscrito Se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho Pra você receber notificações dos próximos reacts Beleza? Falou galera Até o próximo vídeo Fui! Fui!